Coloque uma máscara no seu chuveiro e você vai se surpreender com isso. Uma dona de spa me ensinou essa dica e eu venho mostrar pra vocês como ela é incrível. Tenho certeza que você nunca usou máscara dessa forma. Depois dessa dica, vai querer tomar banho somente assim. E pra isso, vou precisar de uma máscara. Depois, vou precisar de uma tesoura e vou cortar aqui. Você não vai jogar fora essa parte, a gente vai usar. Agora, eu vou abrir a máscara. Veja que a máscara tem duas a três camadas. Uma de proteção e a outra para evitar que entre em contato com outras substâncias, certo? Feito isso, a gente vai precisar agora de um guinrado de louro. Isso mesmo. O louro não é somente utilizado na culinária, na carne, no frango, no peixe. A gente vai utilizar pra essa dica, que eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer. Então, a gente vem e amassa com a colher de louro assim, ó. Muito bem. Feito isso, a gente vem e coloca aqui dentro da máscara. Fecha muito bem. Essa parte que a gente retirou, a gente vem e amarra muito bem aqui também. Se vocês gostam de dicas fáceis como essa, pessoal, já marca todo mundo pra ver esse vídeo, que eu tenho certeza que todas as pessoas merecem ver essa dica incrível. Nunca mais vão tomar banho da mesma forma. Prontinho, gente. Vai aparecer uma trouxinha. E agora, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como a gente vai utilizar isso. É isso mesmo, gente. Aqui no meu chuveiro, a gente vai colocar a nossa máscara. Você pode colocar aqui ou nessa parte aqui que tem no meu chuveiro. Se eu for puxa, aquele ducha que é redondo, você vai amarrar em volta, mas em contato com a água, tá bom? O que acontece? Toda vez que eu for ligar o meu chuveiro, vai soltar o banho aqui na temperatura alta. Para quê? Para esquentar a folha de louro. Isso mesmo. Lembrando, isso é muito importante que esteja bem quente. Depois, você abaixa e vai revelar uma ótima substância que tem na folha de louro, que vai evitar a ansiedade, o estresse, a depressão. Você vai tomar um banho de chá. Isso mesmo. A folha de louro já é um segredo dos antigos, que eles falam que o chá de louro é muito benéfico para a sua saúde. Agora, imagina um banho. Vai evitar todos esses problemas que você tem no seu dia a dia. O estresse, a depressão, a ansiedade. Isso vai te ajudar muito. Então, eu vou ligar o chuveiro e a gente deixa esquentar muito bem. E é isso, gente. Você vai tomar um banho de benefícios para a sua saúde, que vai te ajudar muito. E muito obrigado por ter ido até aqui, pessoal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.